Olá, seu Salomão Fiquei tanto molhado e o terra me colheu Fiquei tanto molhado e o terra me colheu Fiquei tanto molhado e o terra me colheu Você devia me avisar quando eu comprei Pois evitava a vergonha que eu passei E quando a garotada descobriu foi o pior Gritava em cor, foi de puta era menor Olá, seu Salomão Foi bom eu me colheu E decepção que o Senhor me fez passar Aquela roupa que você me rendeu No dia da estreia Choveu, choveu Fiquei tanto molhado e o terra me colheu Olá, seu Salomão Foi bom eu me colheu E decepção que o Senhor me fez passar Aquela roupa que você me rendeu No dia da estreia Choveu, choveu Fiquei tanto molhado e o terra me colheu Você devia me avisar quando eu comprei Pois evitava a vergonha que eu passei E quando a garotada descobriu foi o pior Gritava em cor, foi de puta era menor E quando a garotada descobriu foi o pior Olha, seu Salomão Foi bom eu me colheu E decepção que o Senhor me fez passar Aquela roupa que você me rendeu No dia da estreia Choveu, choveu Sem que eu consigo olhar E o carro me colheu E o carro me plaução O carro me destina E o carro mektionou E o carro me achou E o carro me Beitime